A chegada do dia das crianças já anima os comerciantes aqui do centro de Aracajô. Há pouco mais de três semanas, do dia 12 de outubro, os vendedores se mostram otimistas. Vou conseguir vender ao limite, porque aqui tem muitas variedades, brinquedos muito ótimos, preço encontra, brinquedos lindos e com fé em Deus aqui vai sair tudo, vai correr tudo bem. Os comerciantes entrevistados também fizeram um ranking do que deve ter mais saída. Entre os destaques estão as roupas, produtos eletrônicos e os eternos campeões de vendas, os brinquedos. Muitas lojas já estudam uma forma de fisgar o consumidor. Acho que é uma confecção infantil isso, porque essa época agora das crianças a procura é boa. Tanto dos pais, como de tios, madrinhas, avós, aí o fluxo é maior. Na verdade nós temos sempre um pensamento positivo. Apesar que os bancos estão, tem mais ou menos seis anos, que nessa data de outubro, que é o mês do bancário, eles fecham as portas. Então ele atrapalha muito o comércio. O pessoal que às vezes está com problema no cartão quer sacar o dinheiro e acaba tendo que ir no caixa mesmo, não tira. Então a nossa expectativa é muito grande, nós esperamos que tenha um crescimento, porque o comércio morreu em dezembro e até hoje o comércio tem caído bastante. Então a nossa expectativa é não só de vender, como de empregar mais ou menos 15 em cada loja. Os consumidores já iniciaram as buscas pelos artigos infantis. Para esta dona de casa, os preços estão acessíveis. Pelo que a gente quer, o preço está acessível, né? Pelo que a gente está procurando para comprar. Então tem até uns assim mais bonitos, né? Tem uns que a gente gostou mais, outros nem tanto, mas tem muita coisa, muita variedade assim para escolher. Esta outra dona de casa já estava em busca do presente para o filho. Um jogo. Não, eu vim aqui procurar. Tem muita opção e ela está sem saber o que quer ainda. Aí está indecisa, ela olha uma coisa, olha a outra, ela está indecisa. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Aracaju, a expectativa de crescimento é de 1 a 2% no setor em relação ao ano passado. O pior desde 2010. É como eu disse, como esse ano está torcendo para que as vendas não caiam. Que pelo menos se mantenha no mesmo patamar ou que aumente em 1, 2%. Quer dizer, não tem aquela expectativa de aumentar 5, 6% como todo ano nós temos. Isso é um crescimento que eu não diria que é crescimento, porque eu não sei se está levando em conta o aumento da população. Eu sempre digo que para você fazer uma pesquisa tem que levar em conta o aumento da população. Então se o ano passado o Brasil tinha 100 milhões de habitantes consumindo, certo? E esse ano ele tem 140 milhões de habitantes consumindo. Então ele aumenta 0,7%, não aumentou nada. A população foi que aumentou.